Com o preço dos produtos nas alturas, o dia dos namorados vai ser de muita pechincha. Mesmo assim, para muitos a data não pode passar em branco. E tem gente que já tem certeza do que quer ganhar nesta data especial. Um jogo. De que? É, PS5. O que tu gostarias de ganhar nesse dia dos namorados? Maquiagem. Uma camisa. O dia dos namorados é a terceira melhor data para o comércio brasileiro. E fica atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. As possibilidades de presentes para o amado ou para a amada são inúmeras. Mas tem uma coisa que ganha o coração de muitas mulheres. As flores. O grande problema é que uma pesquisa realizada pelo Diese Pará apontou que do ano passado para este ano, As rosas, por exemplo, sofreram reajuste de mais de 30%. Ou seja, vai doer no bolso do consumidor. Apesar do preço salgado, a Isabelle acha as flores uma excelente alternativa de presente. Eu gostaria de ganhar flores. Para este empresário, um dos principais motivos do aumento das flores tem sido os suscetivos reajustes no valor do combustível. O clima em São Paulo influencia muito. Quando está muito frio, quando está muita chuva, influencia bastante no preço das flores. E para não perder as vendas, o seu Gerson tem criado algumas alternativas para baratear os presentes. Assim, fica bom para os dois lados. Ele vende e o cliente não deixa de fazer sua homenagem. É, diminuir buquê, fazer arranjos, algumas coisas mais criativas, com menos rosas, mas que não deixam de perder a beleza. Aí tem as alternativas de pelúcia, de cestas, de presentinhos, de lembrancinhas. E o povo vem, não deixa, é uma data que o povo não deixa passar no branco.